Olá! Meu nome é Thiago Tesma, do blog Mance do AdWords e hoje eu tenho uma dica para você, uma frase que eu carrego comigo, que é uma palavra que eu carrego comigo para nunca ter na minha vida e eu acho que é bom você não levar com você também. E essa grande palavra, antes de comentar ela, eu vou comentar sobre o inimigo. Qual é o inimigo número um que você acha que principais empreendedores, empresários, não só eles, mas qualquer pessoa hoje tem na sua vida que atrapalha e pausa, na verdade, todo o seu crescimento? Qual você acha que é? Na minha opinião, essa palavra se chama conformidade. Quando você está conformado com a sua situação, esse é o principal inimigo do seu crescimento, do crescimento do seu sucesso, do crescimento dos seus negócios e do seu desenvolvimento da sua vida pessoal também. Por que eu digo isso? Eu vejo vários empresários e empreendedores que poderiam ter suas empresas muito maiores, seus resultados muito maiores também na internet, que poderiam ter lucros muito maiores, ter grandes empresas, só que eles não têm. E na verdade eles não têm porque eles estão 100% conformados com a situação que eles têm hoje. E nada de errado. Talvez você está muito feliz. Eu carrego uma frase que é, agradecido sempre, mas conformado nunca. E essa frase é muito forte porque eu nunca vou estar reclamando na minha vida, eu não sou uma pessoa que reclama, dependente, já devia dinheiro, já consegui dar a volta por cima, enfim. Mas eu nunca reclamo, eu sempre tento fazer algo para mudar. E é isso que você tem que fazer também. Então, as pessoas ficam conformadas, não é para você reclamar, ah, eu poderia ter muito mais, que droga e tal. Não, não é isso. Você, sim, tem que ser agradecido, mas ao mesmo tempo, inconformado. Você tem que ser inconformado com a situação. Inconformado porque você pode ir muito mais longe. Você pode alcançar mais resultado. E quando a gente usa o poder da internet, falando agora para quem é empresário e empreendedor, que pode impulsionar os seus negócios, que podem trazer mais resultado, a internet está aí, para você usar toda, explorar realmente a internet para conseguir impulsionar tudo que você tem planejado e sonhado. Então, a grande dica nesse momento é você jamais ser conformado com a sua ação. Nunca. Você pode estar, talvez, hoje numa situação financeira muito boa, com os seus negócios andando muito bem, mas pare um minuto para analisar. Você pode ir muito mais longe. É essa frase. Eu tive alguns momentos altos na minha vida, na minha vida profissional, inclusive no meu último lançamento em que eu bati recorde de faturamento. Mas a grande questão é que eu, mesmo assim, não estou inconformado, não estou simplesmente assim, ah, beleza, já fiz, está tudo bem. Não. Eu peguei esse lançamento que foi um sucesso, que foi o do curso do Conversão Extrema, peguei isso e falei, cara, agora é o momento de eu botar para arrebentar. Esse é só o início. Eu sei que eu posso conseguir 10 vezes mais, eu sei que eu posso conseguir 15 vezes mais, sem brincadeira nenhuma. Eu acredito, tenho fé que eu posso conseguir. Então, ao mesmo tempo que eu estou muito agradecido por tudo que tem acontecido na minha vida, ao mesmo tempo eu estou inconformado. E você tem que estar, nesse momento, inconformado sempre com o seu negócio, inconformado com as suas vendas, inconformado com o tamanho da sua empresa hoje. E quando você tem essa inconformação, você sai da sua zona de conforto, entra para a briga e tenta alcançar. Na verdade, não vai conseguir. Você tenta ir atrás com toda a energia, com toda a força, atrás de todos os seus sonhos, seus objetivos e metas. Não só para este ano, mas para todos os anos de sua vida. Tá bom? Então, se você curtiu essa dica, se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo, que é muito importante para a gente. E também se inscreva no canal, o Mestre do Edwards. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E a gente se encontra por aí. Um forte abraço e tchau, tchau.